Eu tenho um compromisso, tenho afirmado, reafirmado, de retornar em todos os lugares, aqui em Belo Horizonte, bairros, favelas, cooperativas, que já estivemos lá inclusive, e no interior, cidades também, as regiões, onde nós estivemos na campanha. E também, naquelas cidades, onde nós não estivemos, nós tivemos expressivas votações, como mencionamos aqui nos casos de Goiânia, Moriaé, Itamarandiba, porque além desse compromisso do mandato, de voltar onde nós estivemos pedindo voto, inclusive para quebrar essa coisa ruim, dessa ideia de que por isso aparece época de eleição, só aparece para pedir voto. Além dessa dimensão, tem que ter uma dimensão pedagógica. Nós precisamos nos encontrar, nós precisamos reunir as pessoas, nós precisamos discutir sobre política. Eu trabalho um pouco, isso me deu um texto, impressionante, como a palavra política está sendo descolificada, como se fosse possível a vida em comunidade, em sociedade, sem política. Através dela que nós possibilitamos a convivência coletiva, social, né? Então, há esse compromisso do mandato. Eu tenho um lema, me acompanha desde a campanha. Dentro das minhas possibilidades, limitações humanas, né? Eu tenho um compromisso, me chamam que eu vou. Onde as pessoas me convivem, eu sempre considero com muita atenção a possibilidade de ir e estar presente. Não? Eu tenho um nhất. Onde você diz? Eu tenho um lugar de estar presente. Os dois foi amado. Posições de ficar aqui... Tem uma uma possibilidade de � �- Hah! Testamento um medo de semrica, para mim na hora de esperança para essa chance. Então, você pode fazer o quê? Obrigado.